Olá, boa noite novamente. Estamos aqui com a nossa segunda palestra da noite, também na área da saúde, com a professora doutora Gianni Laguila Vizentene, a professora da Universidade Estadual de Maringá. Então, boa noite, professora. A professora Gianni Vizentene é professora associada da Universidade Estadual de Maringá, realizou pós-doutorado na Lava University, no Canadá, e na Unicamp, orienta no programa de pós-graduação nível 5 da CAP, mestrado e doutorado em biociências e fisiopatologia do Centro de Ciências da Saúde, tem experiência na área de imunologia, com ênfase em imunogenética e imunematologia, é a diretora do Laboratório de Imunogenética da Universidade Estadual de Maringá, autora de livros e capítulos de livros nacionais e internacionais na área de atuação, tem prêmios, né, obtidos em congressos da área, inserção internacional contínua, né, de doutorandos, é membro da rede UEM de pesquisa para emergências epidemiológicas e também da rede paranaense em Covid-19. E é bolsista de produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora do CNPq. Boa noite, doutora Gianni, seja bem-vinda ao nosso evento, é um prazer ter lá conosco. Boa noite. Boa noite, Érica, muito obrigada pela sua atenção e gentileza. Posso começar? Boa noite a todos que estão assistindo. Pode começar. Então tá. Bom, eu vou fazer uma apresentação para vocês, tentando resumir um pouco sobre imunogenética e doenças, principalmente os estudos que a gente faz aqui na Universidade Estadual de Maringá. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, então, a Universidade, né, Tecnológica do Paraná, Campos de Santa Helena, principalmente a professora Sara Moreira, que foi nossa aluna aqui em Maringá, na UEM, nossa aluna de mestrado, e que me fez esse convite. E agradecer a todos, né, que organizaram o evento, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para vocês. Bom, a imunogenética, ela é um ramo da genética médica que explora a relação entre o sistema imunológico e a genética. Algumas doenças, por exemplo, como o diabetes tipo 1, elas são complexas do ponto de vista genético, e elas resultam de alguns defeitos no sistema imune. Então, elas podem ser estudadas nesse campo. Assim como podemos fazer a identificação de genes que definem os defeitos imunes. Isso pode auxiliar, muitas vezes, no descobrimento de novos alvos para medicamentos. Assim como nós sabemos que as variações genéticas podem auxiliar a definir as vias imunológicas que levam às doenças. Então, nós podemos estudar os mecanismos imunológicos envolvidos nessas doenças. Dentro dos genes de resposta imune, nós podemos nos ater àqueles genes que fazem parte da resposta imune inata. Então, genes relativos a citocinas, proteínas, quimiocinas, proteínas do sistema complemento, como a MDL, receptores da vitamina D, que está muito em moda hoje em dia, né? Receptores de células NK, das Natural Killer, receptores MIC, receptores Tool-like e outros. Assim como nós podemos estudar a resposta imune adaptativa, onde nós temos a imunidade humoral e celular. Dentro dessa resposta específica, nós podemos trabalhar com genes MHC ou CPH, que são do complexo principal de histocompatibilidade. Em humanos, seriam as moléculas HLA de classe 1 e classe 2. Podemos também trabalhar com receptores de células B, dos linfócitos B, BCR, e dos linfócitos T, os TCRs, além de outros. No cromossomo 6, existe, então, existe alguns genes específicos que nós estudamos bastante aqui na Universidade Estadual de Maringá. São genes, por exemplo, do MHC, como eu disse, do complexo principal de histocompatibilidade. São genes HLA. Além de alguns genes que se encontram neste mesmo cromossomo, para citocinas, como o gene do TNF, genes MIC e outros. Estes genes, eles são estudados em várias doenças. Algumas variantes desses genes, elas podem influenciar no desenvolvimento de várias doenças. Aqui nós temos um mapa genético somente dessa região do MHC. É uma das maiores regiões genéticas que nós temos, é a região do MHC. E aqui nós temos, não sei se vocês estão vendo a setinha, mas nós temos, por exemplo, regiões onde nós temos o HLA-B, C, que fazem parte da classe 1, o HLA-A, também da classe 1, além de outros da classe 2, nós temos DR, DQ, nós temos moléculas clássicas do HLA e não clássicas do HLA. Então, é uma região bastante complexa, que é o nosso principal alvo aqui no Laboratório de Imunogenética. Então, nós trabalhamos com moléculas HLA, de humanos. E essas moléculas, variantes nessas moléculas, podem influenciar no indivíduo desenvolver várias doenças, além de que são muito importantes no transplante, que é o nosso principal objetivo aqui no Laboratório de Imunogenética da UEM, trabalhar com exames pré-transplante. Bom, em relação ao polimorfismo genético, vou fazer só uma breve revisão para quem não está muito acostumado, né, a trabalhar com esses polimorfismos. Então, nós temos mutações que podem ser mutações de base, que realmente são a fonte primária de toda a variabilidade genética, onde se criam alelos que são parte, né, da genética da população, e esses alelos podem variar de um indivíduo para o outro. A gente diz que uma variante genética, quando ela alcança uma frequência de pelo menos 1%, então nós podemos dizer que existe um polimorfismo. porque se existem duas variantes genéticas e uma aparece em 99,999% da população, não há variabilidade, né, a maioria tem um único alelo. Então, acima disso, nós chamamos de polimorfismo. A função do polimorfismo, então, vai ser dar esta variabilidade para o indivíduo. Então, por exemplo, alguns polimorfismos muito conhecidos como SNPs, são os polimorfismos únicos de nucleotídeo, eles são, existe uma única variação de uma base, ou o indivíduo, por exemplo, tem adenina ou tem atimina, e isso pode ser detectado por exame de biologia molecular. Outras variações, elas podem ser maiores, né, são repetições em tandem. Então, uma ao lado da outra, por exemplo, CAG, CAG, aqui está repetido cinco vezes, tem indivíduos que podem ter seis vezes, sete vezes, então, essas repetições também podem identificar variantes, né, são variantes de alguns, que alguns indivíduos vão apresentar. Então, esses vários polimorfismos genéticos, eles já foram estudados e relacionados ao risco aumentado da ocorrência de algumas doenças, principalmente doenças multifatoriais, por exemplo, as doenças infecciosas. Bom, nós só não podemos esquecer que, além dos fatores genéticos, nós temos a interação ambiente-hospedeiro. Então, o ambiente, o meio ambiente, ele pode ser muito importante, além, né, do fator microbiano e de fatores não-microbianos. Então, a pessoa entrar em contato com o micro-organismo, ela vai entrar em contato com esse micro-organismo, ela pode desenvolver uma imunidade inata e uma imunidade adaptativa, e, claro, além da exposição ao patógeno, os fatores genéticos vão ser importantes para que o indivíduo desenvolva uma boa imunidade inata ou adaptativa. Então, esses fatores genéticos, eles vão afetar a resposta imune do indivíduo e isso vai resultar em fenótipos biológicos e clínicos. Então, fenótipos, né, são acontecimentos que vão aparecer no indivíduo, quer seja pela produção de substâncias no seu organismo que podem ser detectadas, quer seja pela manifestação da doença, né, a característica clínica da doença. Então, não podemos esquecer que, além da genética, nós temos as interações com o meio ambiente. Bom, quando nós vamos estudar, então, uma doença complexa, nós precisamos ter estratégias. A primeira coisa que eu digo para os meus alunos é qual é a hipótese do seu estudo? Você quer estudar o quê? Você quer estudar se há uma associação entre variantes genéticas de gêneros de resposta imune e a ocorrência de uma doença? Então, a sua hipótese é que essas variantes podem predispor o indivíduo a ter uma determinada doença ou podem proteger o indivíduo de desenvolver uma determinada doença ou até uma forma grave da doença. Então, primeira coisa, nós precisamos ter a hipótese e aí nós vamos escolher qual será o estudo utilizado para você observar essa associação genética. Então, nós temos vários tipos de estudo. Existem estudos de ligação, existem estudos de expressão gênica, existem estudos que a gente chama de Genome Wide Association Study. Então, são estudos que vão trabalhar com várias variantes genéticas, centenas e milhares, e aí vão chegar a determinar quais seriam aquelas mais susceptíveis, mais associadas àquela doença. Nós temos também, nós podemos fazer, né, um levantamento de genes candidatos. Ou seja, são genes que vão ser candidatos para estarem associados a uma determinada doença. Então, esses genes candidatos, nós podemos buscar na literatura, aqueles genes que já foram estudados e que já foram associados com determinadas populações e podemos procurar na nossa população. Bom, você escolhendo os genes que você, o tipo de estudo que você vai fazer e os genes candidatos que você vai estudar, então você vai escolher os mais importantes, os que estão relacionados com a imunopatogênese daquela doença, né, você precisa escolher dentre eles quais são os marcadores, as variantes genéticas que você vai estudar. Quais são esses polimorfismos, principalmente, né, os polimorfismos únicos de nucleotídeos que vão ser utilizados nesse estudo de associação. Uma vez definido isso, você vai escolher qual tipo de estudo de associação você vai fazer. Você pode fazer estudos caso controle, onde você vai ter um grupo de casos com a doença que vão ser comparados, essas pessoas vão ser comparadas com um grupo de controle que não tem essa doença. Geralmente, um grupo saudável que você pode correlacionar com o seu grupo de casos. Ou você pode fazer estudos com famílias. Então, trabalhar com várias famílias que um indivíduo ou dois indivíduos apresentam a doença. E você pode estudar quais são esses genes, se eles se repetem nos indivíduos que têm a doença nessa família, em todas as famílias que você estudar, e quais são os indivíduos que estão protegidos, o que eles têm na sua genética que os protege. Então, são vários tipos de estudos, né? Aqui na UEM, a gente trabalha principalmente com estudos caso-controle. Então, nós escolhemos, né, dentro da população, um grupo de casos e um grupo de controle para avaliar o risco do indivíduo desenvolver determinada doença. Uma das coisas que tem que se tomar cuidado quando se faz um estudo caso-controle é que você tem que escolher um grupo de controle adequado para o seu grupo de doentes. Ou seja, ele tem que ser um grupo de controle escolhido com relação à idade, ao sexo, ao grupo étnico e também contato com agente infeccioso. Ou seja, se você trabalha com um grupo de pacientes que são mulheres e elas desenvolvem uma determinada doença, é óbvio que o seu grupo de controles tem que ser um grupo de mulheres. Se você trabalha com um grupo que apresenta a doença depois dos 40 anos de idade, você não vai trabalhar com um grupo controle que tenha 15 anos de idade, 20 anos de idade. Você tem que trabalhar a média de idade semelhante ao do seu grupo de pacientes. A mesma coisa o grupo étnico. Se o seu grupo de pacientes ele é composto por orientais, eu não vou trabalhar com um grupo controle composto por negros, por brancos, que não sejam orientais. Então, nós temos que fazer, temos que trabalhar com um grupo controle que seja semelhante ao seu grupo de pacientes. Então, a partir de uma população base de uma região ou cidade, você vai trabalhar com uma amostra, né? Então, você vai trabalhar, por exemplo, com 200 indivíduos que têm uma determinada doença e desses 200 indivíduos, né, do grupo de doente e, por exemplo, 400 indivíduos não doentes. Geralmente, a gente trabalha com o dobro. Então, o número de doentes e o dobro de número de controles. Bom, nesses estudos de associação, nós usamos, evidentemente, alguns programas estatísticos para fazer essa comparação. Então, uma das coisas que a gente faz é calcular a OATS-Region, que é a razão de chances ou razão de possibilidades. Então, ela é definida como a razão entre a chance de um evento ocorrer em um grupo e a chance de ocorrer em outro grupo. Então, nós vamos comparar, nós vamos dizer, resumindo, né, que o indivíduo que apresentar uma OATS-Region ou OER menor que um, ele vai, essa associação é negativa, ou seja, o risco, ele é menor, ele é muito pequeno dessa pessoa desenvolver essa doença. Agora, se a OER for maior que um, a associação é positiva, então, aqueles indivíduos que têm aquela determinada variante genética, eles têm um risco maior para desenvolver aquela doença. Então, nós fazemos este cálculo, claro, hoje a gente faz tudo isso com programas de computador, né, inclusive deixei aqui para vocês essa, essa referência que ela fala bastante, bastante sobre como estudar esses polimorfismos, né, e quais os testes a serem utilizados para garantir que os resultados sejam confiáveis, tá, então nós fazemos todos esses, esses cálculos para se chegar num risco daquele indivíduo que tem aquela variante genética desenvolver aquela doença. um exemplo para vocês que eu trouxe é de uma doença que nós estudamos aqui na UEM, que é a ranceníase. Então, desde o meu mestrado, nós começamos a estudar indivíduos com ranceníase e esses indivíduos, eles são interessantes de serem estudados porque eles apresentam uma, eles podem apresentar uma resposta imune muito variável e diferente. Existem alguns indivíduos que apresentam uma boa resposta imunicelular e indivíduos que apresentam uma péssima resposta imunicelular. Então, nós podemos estudar além da suscetibilidade de um indivíduo desenvolver a ranceníase, nós podemos verificar se essas variantes se influenciam nesses indivíduos desenvolverem uma das formas de ranceníase. Esse mapinha aqui, ele traz alguns genes que foram estudados, são só alguns, tá? Mostrando que essa OR, essa ODS-Rage, ela pode variar sendo pouco influenciável, por exemplo, na suscetibilidade a desenvolver a ranceníase, como é o caso do gene VDR, que é a vitamina D. Alguns, a ODS-Rage pode ser maior, o efeito é maior, ela é mais alta, como no caso do TUL-Like, TLR1. Alguns outros variam bastante, o TNF308, que é o gene do TNF-alfa, ele influencia um pouco menos, enquanto o gene do LTA80, que está bem próximo do TNF, influencia mais. E assim por diante, genes do interferon-gama, genes da interleucina-10, então nós podemos avaliar qual é o efeito genético. O risco é muito grande se o indivíduo tiver uma determinada variante, então algumas dessas variantes já foram estudadas. No caso de estudos de famílias, então os testes estatísticos, eles são um pouco diferentes. A gente utiliza, por exemplo, um teste de desequilíbrio de transmissão, que é o TDT. ele avalia o desvio da transmissão alélica aos filhos afetados em relação ao esperado. Então, será que aquele alelo foi transmitido ao filho em todas as famílias avaliadas, naquela mesma proporção, né, 50%, por exemplo, de passar um alelo 1, 50% de passar um alelo 2, e será que os filhos, então, ao receber aquele alelo, eles desenvolvem, então, aquela doença ou a forma mais grave daquela doença? Então, a gente tem como prever isso, né, então, é necessário um número grande de famílias, mas nós conseguimos fazer essa previsão dependendo da associação que existe, de fato, entre aquela variante alélica e a ocorrência daquela doença. Voltando a falar da ranceníase, né, como eu disse para vocês, é uma doença que nós estudamos há alguns anos aqui na UEM, ela é uma doença infecciosa crônica, é a antiga lepra, né, que hoje em dia é chamada de ranceníase, ela pode acometer sistematicamente o indivíduo, mas principalmente ela pode, além de levar a formação dessas manchas, que podem ser manchas dormentes na pele do indivíduo, tem uma forma de ranceníase que pode causar problemas nos nervos periféricos, então a pessoa pode ter deformações que até podem levar a problemas no seu trabalho, né, então muitas aposentadorias podem acontecer por deformidades que acontecem nessa doença, embora ela seja uma doença que hoje em dia nós temos tratamento, nós conseguimos curar o indivíduo dessa doença, basta que ela seja diagnosticada e logo seja, essa pessoa seja atendida até para que a pessoa não continue transmitindo a bactéria, né, o micobactéria, um leprae. Bom, como eu falei para vocês, o que há de interessante nessa doença é que há um balanço na resposta imune no caso da ranceníase, então a genética do hospedeiro ela pode influenciar nesse processo, ela pode fazer com que o indivíduo desenvolva uma forma mais grave da doença ou uma forma menos grave da doença. Então, se nós determinarmos esses marcadores, isso pode servir como suporte ao diagnóstico e até mesmo ao prognóstico clínico da doença. Então, a nossa intenção é identificar um marcador ou alguns marcadores, um painel deles, que sejam capazes de inferir precocemente a suscetibilidade à doença. Isso seria o ideal, nós poderíamos usar isso como uma ferramenta para avaliar se aquele indivíduo vai desenvolver uma forma mais grave de ranceníase. A ranceníase, ela é uma doença interessante de se estudar justamente porque ela tem uma associação complexa com a genética, né? Os genes, eles podem influenciar no indivíduo desenvolver a infecção, alguns já foram relacionados com o desenvolvimento da infecção, ou seja, o indivíduo se infecta e desenvolve a doença, ou alguns indivíduos se infectam e se curam espontaneamente e não desenvolvem a doença. Alguns genes também já foram relacionados com a forma clínica, por exemplo, essa forma onde a resposta imunocelular é mais fraca, que é a forma lepromatosa, e a forma tuberculóide, onde a resposta imunocelular é mais forte. Além disso, alguns genes também já foram relacionados com reações que acontecem após o indivíduo iniciar o tratamento da ranceníase ou não. Essas reações podem acontecer independente da presença da bactéria. Às vezes, o indivíduo já se curou e ele tem um dano neural. Então, essas reações podem acontecer dependendo da genética do indivíduo. Para se estudar essas doenças, nós utilizamos aqui no laboratório de imunogenética algumas técnicas de biologia molecular. Essas técnicas podem ser desde uma PCR e SSP, então, é uma reação em cadeia da polimerase com sequências específicas de primers que conseguem detectar quais são essas variantes. Também temos técnicas que chamamos de SSO, que é um método onde a gente utiliza sondas de DNA e utilizamos um citômetro de fluxo que está apresentado aqui. e esse citômetro também faz com que a gente consiga trabalhar com mais amostras num número maior do que o SSP. Então, ele faz, por exemplo, numa única placa, nós conseguimos fazer a tipagem de 96 indivíduos, por exemplo, no caso do HLA. Além do que vocês devem conhecer também, nós temos técnicas de sequenciamento de DNA. As técnicas de sequenciamento de DNA, desde o método Sanger até as mais novas, que nós temos agora o NGS, que é de nova geração, essas técnicas elas propiciam que nós façamos a identificação de base por base do DNA daquele indivíduo. Então, você determina uma região e você consegue classificar quais são as sequências de bases daquela região, determinando quais são esses genótipos. mostrando um exemplo para vocês de um sequenciamento de uma molécula HLA, por exemplo, nós podemos detectar, por exemplo, uma molécula chamada de HLAB 5701. Já foram realizados alguns estudos que mostraram que esta molécula está associada a hipersensibilidade a um fármaco chamado Abacavir. Não sei se vocês conhecem, mas o Abacavir ele é usado em doentes soropositivos para HIV. E esta, indivíduos que apresentam esta molécula HLAB 5701, eles mostraram uma reação de hipersensibilidade, que é uma reação alérgica, é uma reação imunológica ao uso deste fármaco. Então, se você souber a tipagem HLA deste indivíduo e ele realmente já é um B57, é melhor você não utilizar esse fármaco. Então, você já tem uma suscetibilidade a ele apresentar uma hipersensibilidade. Assim como a molécula DRB1-0602 também já foi associada com a ocorrência da narcolepsia, que é aquela doença que o indivíduo cai no sono de repente. Então, algumas moléculas HLAB já foram associadas com essas condições e elas podem ser determinadas dentro de uma nomenclatura por esses métodos que eu acabei de falar. Então, quando eu quero fazer uma alta resolução, ou seja, eu quero ver, além de saber se o indivíduo é A02, eu quero saber quais são os próximos dígitos que ele tem, porque como vocês viram aqui, 5701, eu quero determinar esses dígitos também, 0602, eu tenho que usar, então, ou o método de sequência amigo, ou um método de alta definição, certo? Coloquei aqui também um pouquinho sobre a Next Generation Sequencing, que é o NGS, é o nosso, um dos mais novos métodos de se sequenciar um DNA e que hoje em dia está sendo usado em muitas situações, inclusive no sequenciamento de micro-organismos também, de vírus, não só do DNA de humanos, então, é um método que veio para ficar, ele é muito sensível, muito específico, e ele está trazendo resultados muito valiosos para nós, tá? Num tempo muito pequeno. Então, essa metodologia, ela é muito rápida, ela está se mostrando com um custo cada vez menor, e ela consegue sequenciar fragmentos mais longos, que é também um problema, né? Quando você não consegue sequenciar fragmentos longos, então, por exemplo, fazer toda análise de um genoma humano, pode ser utilizada essa tecnologia com muito mais rapidez e num custo menor. Ela utiliza muitos dados de bioinformática, olha aí, uma aplicação da bioinformática, então, vocês do campo da biologia, tem um novo campo aí que pode ser estudado, todas essas metodologias, todos esses estudos de associação, eles usam muito a bioinformática, tá? Uma dica aí. bom, então, todos esses equipamentos, né? Por exemplo, o sequenciador, ele executa essas várias reações químicas e ele determina as sequências dessas bases, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos de alguns sequenciadores, que cada vez mais a gente nota que antes eles eram enormes, né? Pegavam até uma sala inteira, hoje em dia a gente está tendo alguns equipamentos que a gente leva no bolso, então, alguns equipamentos que fazem sequenciamento, por exemplo, por NGS, e que podem ser levados para lugares distantes com muita facilidade, tá? Então, o cientista, ele acaba, ele pode levar no bolso esse sequenciador e fazer o sequenciamento que ele quer no lugar que ele quer. Então, as coisas estão caminhando para isso, né? Bom, e aqui agora eu fiz uma relação para vocês de alguns estudos realizados aqui na Universidade Estadual de Maringá. São só alguns, tá? Para poder citar que nós trabalhamos com genes de resposta imune. Então, varia bastante em termos de doenças. Nós podemos estudar várias doenças. Por exemplo, nesse caso, claro, vou mostrar alguns estudos com ranceníase, que nós já fizemos. Esse foi um estudo que nós trabalhamos com HLA, genes HLA, genes KIR, que são os receptores de células natural killer, os genes MICA e genes de citocinas. Então, foi um estudo que nós realizamos em 2013 e publicamos numa edição especial que fazia estudos de genes de resposta imune, né? Sob o controle genético. Mais recentemente, em 2019, nós publicamos este artigo com a rancenese e aqui nós estudamos variantes os polimorfismos do gene do receptor da vitamina D. A vitamina D, hoje em dia, tão estudada e tão comentada, né? Que pode influenciar no curso de várias doenças. Então, nós falamos, vamos estudar os genes de receptores, porque qualquer variabilidade nesses receptores podem fazer com que a vitamina D não se ligue de forma correta. E se ela não se ligar de forma correta, ela não vai promover a sua ação naquele indivíduo. Então, realmente, nós observamos que algumas dessas variantes interferiam na gravidade da rancenese, ou seja, no desenvolvimento de uma forma mais grave da rancenese. O último que eu quero mostrar para vocês, também, sobre a rancenese, é este que nós estudamos o risco de moléculas de genes KIR-HLA juntos, por quê? Porque muitas moléculas HLA-de classe 1, elas são receptores para, eles são ligantes para os receptores KIR que existem nas células NK. Se esses HLA-s estiverem presentes e se ligarem nos receptores KIR, essas células NK, elas se ativam e podem levar à destruição do Mycobacterium Leprae, ou seja, levar a proteção do indivíduo para que ele não desenvolva uma forma grave. E muitas vezes, faltando essas moléculas HLA, que não vão conseguir se ligar aos receptores KIR, essa proteção passa a não existir e o indivíduo desenvolve a forma multibacilar, que é a forma onde nós temos é a classificação onde nós temos várias formas mais graves da Hansenese. Então, este foi de 2019 também, que nós acabamos de publicar ano passado. Além disso, nós temos um grupo de alunos que estuda a doença periodontal. Então, junto com a Clínica Odontológica da UEM, nós fizemos alguns estudos, um deles é este, que foi publicado em 2015, que estudou a influência de aplótipos HLA na doença periodontal. Para quem não sabe, doença periodontal é uma doença que atinge os dentes, né, a gengiva, os dentes do indivíduo, e faz com que ele perca esses dentes, muitas vezes, por uma lesão que acontece no osso periodontal. Então, alguns indivíduos desenvolvem, tem alguns fatores de risco que fazem com que ele desenvolva essa doença. Alguns desses fatores são fatores ambientais. Um deles, que eu gostaria de citar, é o cigarro. O cigarro, ele faz com que os indivíduos tenham um risco maior de desenvolver a doença periodontal. Mas, quando nós fizemos esse estudo com moléculas HLA, nós percebemos que, apesar do ato de fumar ser muito importante, o HLA também estava envolvido. Então, ele era um fator independente do ato de fumar. Então, ele poderia, dependendo do tipo HLA da pessoa, ela pode ter mais suscetibilidade a desenvolver a forma mais grave de periodontite, que é a forma crônica. Nós estudamos, também, alguns vírus aqui na Universidade Estadual de Maringá. Por exemplo, o vírus da dengue. Então, nós fizemos, foi em 2013, e nós conseguimos, nesse estudo, trabalhar com indivíduos que tinham desenvolvido casos de dengue, numa época que teve uma epidemia de dengue aqui em Maringá, né, e nós conseguimos, então, selecionar esses indivíduos e um grupo controle, né, que não apresentou os sintomas da dengue e nós conseguimos achar essa correlação entre genes QI e seus ligantes HLA. Então, foi um estudo muito interessante que mostrou que não é todo indivíduo que entra em contato com o vírus da dengue que pode desenvolver a doença. Alguns indivíduos, mesmo entrando em contato, não desenvolvem. Então, alguns fatores genéticos podem estar ligados a isso. Nesse outro estudo, que foi feito em 2017, nós estudamos a doença de Chagas. Nós avaliamos polimorfismos de uma citocina, não sei se todo mundo conhece, a interleucina 17, ela é uma interleucina produzida, né, pelos infócitos TH17 e ela está associada a algumas doenças autoimunes e, nesse caso, nós estudamos a doença de Chagas, onde nós temos algumas reações que acontecem no organismo que podem ser ditas autoimunes. Então, nós estudamos essa citocina e verificamos que algumas variantes, algumas variantes genéticas da interleucina 17 estavam associadas com a miocardite crônica que acontece na doença de Chagas. E, para finalizar, nós fizemos também, para mostrar para vocês a variedade de estudos, né, então, com bactérias, com vírus, e aqui, com protozoários também, com parasitas, e aqui, mostrando um estudo com uma doença autoimune. São doenças ditas espondiloartritis. são doenças que afetam, então, as articulações do indivíduo, né, e a imunopatogênese, ela pode ser muito grave. E, um dos principais fatores de risco para desenvolver as espondiloartritis é o indivíduo possuir a molécula HLA-B27. Isso já é conhecido há muitos anos. Então, existe um risco grande de desenvolver as espondiloartritis na presença do HLA-B27, mas nós quisemos, além de estudar o HLA-B27, estudar outros polimorfismos em genes de citocinas, como genes do TNF e o gene da interleucina 17. Então, nós analisamos e conseguimos chegar a essa conclusão de que polimorfismos no TNF na interleucina 17 são importantes para o desenvolvimento das espondiloartritis e sua gravidade independente do HLA-B27. E, hoje em dia, inclusive, a gente sabe que são utilizados anticorpos anti-TNF e anti-interleucina 17 como tratamento para algumas espondiloartritis, dependendo da sua gravidade. Então, vejam aqui, estudamos variantes genéticas e isso ajuda a desenvolver medicamentos para que sejam utilizados nessas doenças. Então, uma aplicabilidade, né, desses estudos. E só, eu tinha dito para finalizar, né, então, é a última doença que eu estou apresentando, as espondiloartritis, nós também estudamos os receptores TUL-like, né, então, receptores TUL-like 2 e 9 estavam associados com o desenvolvimento, agora especificamente da espondilite anquilosante e da artrite psoriática, que são tipos de espondiloartritis, tá, então, nessas doenças, nós conseguimos mostrar que variantes nesses TLRs também estavam associadas. Então, é, vejam bem, além de nós conseguirmos avaliar quais são essas variantes genéticas, nós podemos, muitas vezes, juntar todos esses fatores de risco genéticos e até os ambientais que a gente conheça e montarmos um painel, montarmos um resumo, né, mostrando o que está associado com aquela doença. Então, nós poderíamos, inclusive, através desses estudos, o que a gente faz? Procura fornecer ao clínico mais informações para que ele possa prever se aquele paciente pode desenvolver uma forma mais grave daquela doença. Então, não só ser susceptível a desenvolver a doença, mas também ter suscetibilidade a uma forma mais grave. E hoje, no momento, né, como nós estamos vivendo essa pandemia com a COVID-19, nós estamos voltando um pouquinho das nossas pesquisas para o estudo dos genes de resposta imune na COVID-19. Então, qual é o nosso objetivo? Avaliar se alguns polimorfismos de genes de resposta imune podem influenciar no desenvolvimento das formas mais graves da COVID-19. Porque nós sabemos que a maioria não desenvolve sintomas graves, mas nós temos um percentual de indivíduos que desenvolve a forma grave e, muitas vezes, chegam ao óbito. Então, quais são as variantes genéticas que esse grupo de indivíduos tem que os diferencia daqueles que são assintomáticos ou daqueles que têm sintomas mais leves? Então, com certeza, fatores genéticos estão influenciando. É lógico que tudo é muito novo, portanto, nós não temos muitos estudos ainda. Então, nós estamos começando esses estudos, mas já existem vários grupos no Brasil e no mundo procurando essa associação. Nós, aqui da UEM, já fizemos, então, vários projetos e estamos em rede, inclusive, com outros estados do Brasil para poder estudar essas variantes. Um dos nossos objetivos é estudar as moléculas HLA, já que é o nosso forte aqui no Laboratório de Imunogenética. Além de genes de estocinas, como eu disse, genes que podem estar associados ao desenvolvimento da COVID-19 na sua forma mais grave. Então, é isso que nós estamos nos focando nesse momento. E, assim, eu termino agradecendo, coloco aqui uma parte do nosso grupo de pesquisa, porque ele varia bastante, tá? Então, algumas pessoas saem, outras entram, mas aqui estou eu e alguns colegas, tá? Lá, aqui da Universidade Estadual de Maringá. Então, agradecer ao Ligue UEM, né? E, é claro, principalmente, agradecer ao TFPR por essa oportunidade, ao CNPq, Fundação Araucária, CAPES, e ao nosso curso de pós-graduação, que nós temos aqui na UEM, onde eu oriento mestrado e doutorado, que é o programa em biociências e fisiopatologia. E, claro, né, sem os alunos da graduação e pós-graduação, não seria possível desenvolver todas as nossas pesquisas. E, agora, fico à disposição para vocês, para as perguntas. Olá, boa noite, muito obrigada pela palestra, doutora Giane, foi maravilhosa. Bom, eu que adoro saúde e doença, né, então, eu sou suspeita para falar. Eu trabalho também, eu sou suspeita. Eu sou o meu tema do coração. Tudo que envolve doença é o meu tema do coração, na verdade, eu gosto muito. Apesar de não ser da área de imunogenética, né? Então, vamos lá, nós temos algumas perguntas do chat, vamos projetar? Podem projetar a pergunta. Deise Sobrinho pergunta, professora, uma pessoa que possui linfócitos trocados, CD4 por CD8, o que pode ocorrer se chega a contrair o novo coronavírus? Deixa eu só ver se eu entendi. Linfócitos trocados, eu imagino que eu quis dizer que, ao invés de ter mais CD4 do que CD8, aconteça, ou em alguma situação de doença, né, em alguma situação, a pessoa tenha mais CD8 do que CD4. Bom, eu imagino que seja isso. Nós temos um equilíbrio que é o que é normal o indivíduo, né? Então, tanto o CD4 quanto o CD8, eles têm a sua devida importância na resposta imune para qualquer que seja o micro-organismo, inclusive para o novo coronavírus. Então, se eles estiverem na sua quantidade normal, não haverá problema nenhum. Agora, se, por exemplo, eu tenho uma quantidade muito pequena de CD4, o que o CD4 faz? Ele é um linfócito auxiliar. Ele auxilia as outras células do sistema imune. Então, se ele estiver deficiente, ele pode não produzir em quantidade suficiente, né, eu posso não ter citocinas que vão ativar CD8, que vão ativar linfócito B, que também é muito importante para produzir os anticorpos, né, então eu posso ter falta de ativação de algumas células. Entendi, muito obrigada. Vamos lá, a próxima. A Thais pergunta, na primeira palestra, não, desculpe, Rejane Barbosa de Oliveira pergunta, boa noite, doutora Giane, tem uma pergunta, existem algumas empresas que vendem diagnóstico de doenças genéticas, geralmente eles mandam para a casa das pessoas um kit com material de coleta, eu acho que foi uma pergunta que ficou em vários pedaços, né, depois a pessoa recebe o diagnóstico das doenças genéticas que poderá desenvolver. O que a senhora acha desses diagnósticos pode ajudar ou causar ansiedade nas pessoas? É, isso é um, é um, é um tema, assim, que vem sendo bastante discutido, né, para várias situações. Eu até entendo que dependendo da forma como eles são feitos, realmente eles podem causar uma certa ansiedade, por quê? Porque, na verdade, quem pede e quem interpreta deveria ter um conhecimento para poder explicar para o seu paciente o que aquilo significa. Eu vou só dar um exemplo. Se viesse ao meu laboratório para se fazer um exame de tipagem HLA-B27, como eu disse, né, ele está muito associado às espondiloartrites. Inclusive, no, 60 a 80% dos pacientes que têm o HLA-B27 e vêm com sintomas de espondiloartrite, eles realmente têm as espondiloartrites. O médico, ele usa esse critério, o Ministério da Saúde usa esse critério para ajudar no diagnóstico das espondiloartrites. Mas isso não significa que aquele indivíduo que tiver HLA-B27 vai desenvolver as espondiloartrites. Eu tenho um colega que trabalha comigo, na UEM, que ele fez a tipagem dele e deu HLA-B27. Aí ele falou, nossa, será que eu vou desenvolver a espondiloartrite? Não, não é isso que quer dizer. Quer dizer que existe um risco maior de desenvolver. Ou seja, se você tiver algum sintoma, se você procurar o médico e fizer esse exame de positivo, há uma chance maior de você ter essa doença. Mas não quer dizer que você vai desenvolver. Agora, então, esses testes feitos dessa maneira, realmente, você não sabe por que está fazendo, não sabe quais exames está fazendo e recebe aquilo em casa e não vai saber interpretar. Então, assim, eu acho que tem que ser feito com um pedido médico e com um médico que depois vai te ajudar a interpretar. Não só um médico, alguém, um profissional formado para isso. Então, muitos laboratórios, eles fornecem um resultado e fornecem também uma interpretação, que é feita junto ao médico. Sim, verdade, isso nos remete a uma interpretação científica e de conhecimento, né? Por exemplo, hoje temos a ferramenta de busca na internet, né? Qualquer um que vê alguma, tem algum sintoma, tem uma mancha na pele, vai lá e escreve no buscador, né? E aí, dependendo do que aparece, a pessoa entra em pânico, na verdade, tudo deveria ter um acompanhamento profissional para a interpretação, né? Correta. Sim, para não causar essa ansiedade, né? Esse desespero, né? Verdade. Próxima pergunta. Tiago de Moraes pergunta, apesar do debate quanto à influência do tipo sanguíneo estar envolvido com a gravidade da doença, como você avalia a participação do HLA em COVID-19? É, já apareceu um estudo, né? Realizado, se não me engano, foi na China, que eles mostraram essa associação com o tipo sanguíneo A, né? Então, pessoas que tinham o tipo sanguíneo A, elas apresentaram a forma mais grave da doença. Alguns outros estudos estão sendo feitos para comprovar isso, porque não é o único estudo que consegue realmente definir isso, né? Então, outros estudos estão sendo feitos. Eu, essa semana, até assisti uma apresentação de Ribeirão Preto, dizendo que lá também eles encontraram essa mesma associação, mas o pessoal da USP, por exemplo, um grupo de estudos, não encontrou essa associação. Então, nós temos que ainda avaliar, mas pode até ser verdade, porque alguns indivíduos que apresentam alguns marcadores, né? Eles podem estar associados à forma mais grave. Quanto ao HLA, nós começamos a estudar agora. Então, não há muitos estudos, inclusive nós estamos fazendo uma revisão que logo vai sair publicada. Nós temos alguns estudos com outros coronavírus, né? Os anteriores, mas não com esse coronavírus. nós acho que tivemos um ou dois estudos mostrando alguma associação, mas eu acho assim, que se forem feitos estudos com um número grande de indivíduos, isso é importante, e realmente com indivíduos bem caracterizados, que tiveram a forma mais grave e até evoluíram para a morte, e comparados com aqueles indivíduos que tiveram a forma mais leve, nós vamos poder chegar a alguns resultados, sim, mas nós vamos ter que ter estudos com um número grande de indivíduos. Logo, a gente vai ter alguns que a gente já está fazendo isso de forma nacional, ou seja, tentando juntar grupos de várias regiões do Brasil, porque às vezes você faz numa região localizada e vamos só exemplificar, a região sul é muito diferente da região nordeste, da região norte, então eu posso ter frequências de alelos diferentes, pode ser que o mesmo que esteja associado aqui não esteja nessas outras regiões, então, por isso nós estamos fazendo uma coisa no Brasil inteiro, mas eu acredito que a gente vai conseguir mostrar algumas associações, sim. Ok, muito obrigada. Tem mais alguma pergunta? A professora Sara faz uma pergunta também, sua plateia, nossa plateia, também da área de saúde, né, Sara? Nós duas aqui no campus. perguntas, quais as vantagens para o médico em ter em mãos um perfil de marcadores genéticos já associados a uma certa doença? Isso tem a ver com a medicina personalizada? Sim, então, se o médico, ele tem, por exemplo, um perfil de marcadores e esses marcadores no seu paciente estão presentes, o que que ele consegue visualizar? que há uma suscetibilidade maior naquele indivíduo de desenvolver ou aquela doença ou, como eu disse, uma forma mais grave daquela doença. Então, ele prevendo o que pode acontecer, ele já pode tomar medidas profiláticas, ele pode fazer um seguimento melhor do seu paciente e, justamente, tem a ver com a medicina personalizada, por quê? Porque o médico, ele vai avaliar o perfil daquele paciente, então, o perfil, geralmente, os perfis não vão ser iguais, cada paciente é um paciente diferente, cada paciente vai apresentar determinados marcadores, então, cada paciente vai ser seguido com uma certa cautela, alguns podendo ter mais suscetibilidade às formas mais graves e outros menos. Então, eu acho isso muito importante, mas, justamente, a Sarah falou uma coisa importante, é isso na mão do médico, né? Então, o que significa isso? Um painel de marcadores na mão de um profissional capacitado, aí é diferente, né? Eu acho que a gente precisa é ter um médico que saiba pedir o exame e saiba interpretar para poder explicar o seu paciente, para poder dar um direcionamento para esse paciente no seu tratamento. Muito obrigada. Temos mais alguma? da professora Regiane. Professora, seu grupo de pesquisa já fez algum estudo com o alelo HLA-B51 relacionado à síndrome de Bechet? Não achei muitos estudos com a população brasileira. Ainda não fizemos, não fizemos nenhum estudo relacionado, mas eu sei, é uma associação, né, que já foi comprovada, mas realmente poucos estudos, né? Eu nem, não sei se você está perguntando porque trabalha com isso, né, se tem alguns casos, eu não conheço nem qual é a prevalência, sabe? Quanto nós temos aqui no Brasil, o nosso centro, ele não trabalha com essa doença, mas assim, é uma coisa interessante, posso até ver se outros centros trabalham com isso. Ok, muito obrigada. A Giovana Bertin pergunta, o diagnóstico precoce com base na imunogenética pode ser um dia oferecido na rede pública de saúde? Algo muito distante ou em breve essa ferramenta será utilizada em larga escala para várias doenças? Olha, o que eu posso responder é, assim, alguns exames já estão na rede de saúde. Então, a tipagem HLA-V27, por exemplo, nós temos a tipagem que eu falei do do alelo HLA que está associado com a hipersensibilidade ao abacavir, tá? Então, alguns desses exames já estão. É um processo complicado de entrada desses exames no Ministério da Saúde, né, para que eles sejam liberados. Então, há um processo que leva, assim, muito tempo. O que acaba acontecendo é que vários desses exames acabam sendo oferecidos na rede privada. E, como são poucos laboratórios que trabalham com HLA, porque nem todo laboratório clínico, né, de análises clínicas faz HLA, e esse justamente também porque esse exame é um exame caro, né, os kits são muito caros, né, são reagentes importados, então, assim, o preço ele não consegue ser muito baixo. O que as universidades procuram fazer? Elas procuram desenvolver técnicas mais em conta, né, mais que sejam técnicas bem padronizadas, para que essas técnicas possam ser aplicadas num valor mais baixo para a população. Então, é isso que a gente procura fazer, baratear o custo, desenvolvendo um teste mais acessível. Mas, assim, com o passar do tempo, eu acredito que são exames que, aos poucos, se se mostrarem eficientes, vão sendo incorporados à tabela do SUS. Sim, mesmo porque prevenir é muito melhor do que tratar, né, e até mais barato. Pois é, e o próprio critério, né, para ter menos gastos, ele sabe que isso seria importante. Sim. Então, vamos à última pergunta, depois encerramos. O Alex, Sandro Salsen, pergunta, com a definição dos marcadores genéticos de predisposição a doenças, será que chegaremos um dia a ter um mundo como no filme Gataca, onde as pessoas serão discriminadas por sua predisposição genética a doenças? É um filme interessante, realmente, eu assisti, não sei se a senhora já assistiu. Não assisti, mas sabe que me deu uma ideia agora, vou assistir. É um filme, realmente, onde as pessoas são discriminadas por ter predisposição genética a doenças. É, eu acho que até essa discriminação é feita justamente pela falta de conhecimento, né, porque, primeiro, é como eu disse, frisando, a predisposição não significa que você vai desenvolver a doença. existe uma diferença, né, até não deu tempo, a gente, claro, a gente não consegue falar tudo, né, principalmente as coisas de genética, mas, assim, existem marcadores que eles são, realmente, eles têm uma associação, como uma, eles têm uma ligação com a doença, então, o fato de você ter aquele marcador, por exemplo, pode levar a um risco de 95% de você ter aquela doença, então, vamos ao exemplo da Angelina Jolie, né, ela extraiu os seios porque ela tinha marcadores do câncer de mama, que eram genes, na verdade, ligados ao câncer de mama, então, diferente de você ter uma predisposição, então, ter essa predisposição não significa que você vai desenvolver a doença, né, então, você vai apenas cuidar mais para não desenvolver, mas eu vejo assim, também, em outras, eu vejo assim, esse exame, ele vai ser feito pelo seu médico, né, e você vai ter o conhecimento, junto com o seu médico, desse resultado, eu não vejo isso, por exemplo, não seria correto, né, uma empresa, isso não vai ser nem ético e nem moral, eu acho que nem legal, né, uma empresa pedir os exames e te discriminar por você ter uma predisposição, né, eu acho que isso não seria a mesma coisa, vamos fazer exame para HIV, se você tiver, você não pode ser contratado, isso não pode ser feito, né, então, eu acho que, mas são interessantes essas colocações, sabe, eu acho que tudo que é, tem o seu lado muito bom, mas nós temos sempre que avaliar como que nós vamos lidar com essa, com esse lado, com essa coisa tão boa, né, como que nós vamos lidar com isso? sim, verdade, realmente, esperamos que não chegue nisso, inclusive o Ministério do Trabalho proíbe, né, o teste de HIV para contratação de pessoas justamente para evitar a discriminação, teve que ser proibido na lei. Não tem, não tem sentido, né, nós fazermos isso, não tem. Sim, muito obrigada, nós vamos encerrar, doutora Giane, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer tê-la conosco aqui, e esse tema é muito interessante, levanta muitas dúvidas, né, porque hoje em dia essa parte de diagnóstico molecular, associação genética com doenças, né, ela está ajudando a responder muitas perguntas, né, de doenças que a gente não sabia o porquê que ocorria, e também avaliando até uma possível doença futura, né, para a gente se prevenir, digamos assim, tomar atitudes para evitar que de repente ela se manifeste, então, é uma parte da medicina do futuro, né, então é muito interessante. Nossa, eu estou vendo aqui as colocações, os elogios, obrigada, pessoal, bom que vocês gostaram. Nós precisamos de um lado para a gente estimular. Pois é, e queremos estimular também esses estudantes que continuam estudando. Do Paraguai, também, do Paraguai, assistindo. Maravilha, estamos aqui à disposição, né, quem quiser fazer um mestrado, doutorado, eu não deixei o meu e-mail aí nos slides, mas qualquer coisa falem, né, com a Érica, com a Sara, elas têm meu contato, tá? Sim, sim. Se puder ajudar em mais alguma coisa, né, muito obrigada a vocês todos. Muito obrigada, então nós encerramos essa palestra, e gostaria que vocês nos acompanhassem na próxima palestra, né, de Engenharia de Tecidos Biológicos, continuando nesse tema de saúde. Muito obrigada, doutora Giane, uma boa noite. Obrigada a vocês, boa noite. E para vocês, continuam conosco, então, na outra sala. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.